3 parts, a partir de agora, o show vai começar O Anderson Santos, o menino do forró Boa noite gente! A partir de agora tem nós! O Anderson Santos, o menino do forró! Vocês escutaram meu parceiro Gilson dos Teclados? Agora é o Anderson Santos, o menino do forró Pra finalizar com o chave de ouro tem ele! Marcelo Moreno! Bora pro balanço! Sai do bem! Chorimo! Sai do bem! Sai do bem! Meu amigo, se eu falar, você não vai acreditar Comprei um zenei da hora e tô botando pra chorar O meu tumba cê não pode quitar, vai gralar Gravei um zenei da hora e tô espanca de um rolar Espanca de um rolar Espanca de um rolar Gravei um zenei da hora e tô espanca de um rolar Vai ver o zenei da hora e tô espanca de um rolar Ai, 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 gravei um zenei da hora e tô espanca Alô galera, cê gosta de faredão? E é sombêra no carão! O som é da reluca de amonete, o minara Agora cê zumbêdinha, sombêra e meninada Alô galera, cê gosta de... Alô agora e é sombêra no carão! Toda a minha reluca de amonete, o minara Agora cê zumbêra E que zumbêra é essa que tá tocando aí? Eita paredão, que já tá tremendo aqui E que zumbêra é essa que tá tocando aí? E eita paredão, que já tá tremendo aqui Alô, Enerson! Vandeira, tuba e cabos de soldador Oh, 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 oh Bala, sai, menino! Uh, 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 uh Balança aí menino, sobra o som hein, aumentar o som, pode já com nós E olha o velhinho vir no meio do salão, rolando a vingada nasce na terra no chão E uma tragédia vem acontecer, vinhaço do velho E olha o velhinho vir no meio do salão, rolando a vingada nasce na terra no chão E uma tragédia vem acontecer, vinhaço do velho começou O espinhaço do velho quebrou, vinhaço do velho O espinhaço do velho que quebrou, vinhaço do velho Por quê? O velho tá bom, o velho tá bom, e 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 o velho tá bom Logo aqui é sucesso Capitação do ódio tem ele, Marcio LG O velho tá bom, e 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 o velho tá A minha hora é assim até o chão E uma tragédia até acontecer O espinhaço do véio começou O espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio O espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Olha que o véio tá bom E o véio tá bom E o véio tá bom Olha que o véio tá bom E o véio tá bom E o véio tá bom E o véio tá bom É o bebê do forró, é Pode até risar no bebê, pode rir Forró é assim Olha o velhinho dar no meio do salão Bota a menina descendo até o chão E uma tragédia pega um dancete Em assunto velho E olha o velhinho bem no meio do salão Bota a menina descendo até o chão E uma tragédia pega um dancete Espinhaço do velho Começou o espinhaço do velho E quebrou o espinhaço do velho O espinhaço do velho E quebrou Você tá aí de novo, meu rei? Aí gosta do forró, viu? Do velho Quebrou o espinhaço do velho O espinhaço do velho Quebrou Joga que é sucesso Ai E o nome dele é O Anderson Santos O menino do pó Esse sim faz a festa O Brasil Sabe por quê? E é show E é show O Brasil O Brasil O Brasil E o Brasil O Brasil O Brasil E o Brasil Isso é de burra lá no meu cafun E você vai ficar É doida Louca Louca de prazer O couro vai comer Se você Se você Deixar na minha cama Você me vai querer voltar Bora se acabar Que fogo não nego Eu também não me arredo Bora, 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 bora Bora sin cruzar Bora, 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 bora Bora Se acaba Meu É só Tu boligas E só tu vem, vem Vou te chamar pra tocar No meu coração E quando reina Quem vai me procurar E vou capijar o levo Diga o que senti E essa noite vai Ficar o que eu sou mentir Eu fico ralado no meu carro Louca de prazer O couro vai comer Se você tá na minha cama Você não quer ir e voltar E quando não vengo Eu também não me arredo Olha, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Se acabar nem ter É só tu alivó E só tu bim Um abraço pra ele Alô, Jaulim O homem não faz um forró a nós, né, Jaulim? Um abraço pra ela Oh, PZ Baby E se eu te borrar no meu carro Você vai ficar doida Louca de prazer O couro vai comer Se você der na minha cama Você não quer ir e não voltar Vambora se acabar Que fogo não nego Eu também não me arrego Olha, vambora, vambora 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 se cruzar Olha, vambora Se acabar nem bem É só no olivar É só no vim bem Vou deixar me amar Vou deixar o meu amor Do teu coração Enquanto lembra Vai ouvir o teu mirar E vou caprichar o meu Seja o que senti E esta noite vai Ficar o meu seu mentir Se eu digo, ela não me arrego Você vai ficar doida Louca de prazer O todo vai comer Se você é uma minha Que vamos ser querido voltar Vambora se acabar Que fogo não nego Eu também não me arrego Olha, vambora, vambora Vamos embora Vambora Olha, vambora Se acabar nem bem É só no olivar E são brindimentos E são brindos E é só E é só E é só E é só Mais uma norma do nosso segundo setembro Essa bateria, galera, na zoeira Quer cair na bebedeira e na dança Corrão, tudo fundeiro Tudo de bandeira, nossa casinha Essa bateria, galera, na zoeira Quer cair na bebedeira e na dança Corrão, tudo fundeiro Tudo de bandeira, nossa casinha E toca na Bahia, nossa salvador Em Minas Gerais, o Paulo chegou Toca no Lula, que estamos bem no Goiás E mostrando o mundo, pede mais Toca na Bahia, nossa salvador O Paulo chegou Toca no Lula, que estamos bem no Goiás E mostrando o mundo, pede mais Pede mais, pede mais, pede mais Quando nós toca todo mundo, pede mais Ai, ai, ai Quando nós toca todo mundo, pede mais Pede mais, pede mais Quando nós toca todo mundo, pede mais Ai, ai, ai Corrão do clube, cabelo e soldador E o nome dele é O Anderson Santos, o menino que faz Essa bateria, galera, na zoeira Quer cair na bebedeira e nós dançamos Corrão do clube, sufoca, ela é ligeira O de bandeira, nossa salvador Essa bateria, galera, na zoeira Quer cair na bebedeira e nós dançamos Corrão do clube, sufoca, ela é ligeira O de bandeira, nossa salvador E toca na Bahia, nossa salvador Em Minas Gerais, o palo chegou Toca no Gocantins, não tem no Goiás E mostrador, muito pede mais Toca na Bahia, nossa salvador E mostrador, já chegou Toca no Gocantins, não tem no Goiás E mostrador, muito pede mais Pede mais, pede mais Ai, ai, ai E mostrador, muito pede mais Ai, ai, ai E mostrador, muito pede mais Pode balançar Dançar forró, não paga nada mesmo agora E o nome dele é O Anderson Santos Esse sim faz a festa Alô, Marcelo da Autiscope Essa padeira e a galera na doer De cair na bebedeira e nós dançamos Corrão do clube, sufoca, ela é ligeira O desmantelor Essa padeira e a galera na doer De cair na bebedeira e nós dançamos Corrão do clube, sufoca, ela é ligeira O desmantelor, nossa gravador E toca na baía, nós salvamos O malo chegou Corrão do clube, sufoca, ela é ligeira E mostrador, muito pede mais Pede mais, pede mais, pede mais Pede mais E mostrador, muito pede mais Ai, ai, ai E mostrador, muito pede mais Pede mais Ai, ai, ai E mostrador, muito pede mais Ai, ai, ai E o nome dele é O Anderson Sanders Oh, menino do céu O menininho, o menininho, o menininho do faró Alvinho Alvinho Pode copiar Pode balançar Amor Por assim Um abraço pra ela Alô, Dave A mulher forronzeira tá aí, ó Alô, Camilinha Dias Alô, Marielle A cerveja de Skok 10 redonda, amarela Alô, Marielle Ô, Marina Zabaveira Assumo meu faró E pode mandar bala E pode vir sem dó Ô, Marina Zabaveira Assumo meu faró Pode mandar bala E pode vir sem dó Por quê? Olho o rebolado Olho o renelejo A menina tá dançando Tô caindo até os queijos Olho o rebolado Olho o balançado As menina Melançando O folto do meu teclado Olho o rebolado Olho o renelejo A menina Tá dançando Tô caindo até os queijos Olho o rebolado Olho o balançado A menina Sung E pode mandar bala E pode mandar bala, e pode vir sem dó E pode mandar bala, e pode vir sem dó Mais um ano nosso no CD E o nome dele é O Anderson Santos, o menino do futebol É o menino, menino, menino do barra É o menino do barra E o menino da baseira, alçou no meu barra E pode mandar bala, e pode vir sem dó Mais um LX, alçou no meu barra E pode mandar bala, e pode vir sem dó E olha o rebolado, olha o remefejo A menina tá dançando, tá caindo até os queixos Olha o rebolado, olha o balançado Olha o balançado, olha o rebelde A menina tá dançando, tá caindo até os queixos Olha o rebobado, olha o balançado Todo mundo vem dançando a vida no caso de soldado Marina Zabadeira, ao som do meu forró Baby! E Pagmã e Natal, Pagmã e Vicente Um abraço pra ele, Marcelo da Tuscola E Pagmã e Natal, Pagmã e Vicente É o menino do forró O menininho, o menininho, o menininho do forró É pra nós forrosar Um abraço pra ele Meu parceiro Fabio daí, ó Pode confirmar o aniversário pra estar marcando prazer Um abraço pra sua loira aí, viu? Uh! Eu tô de boa, eu tô coisado Olha que eu tô pegando tudo Olha a menina favora que todo homem quer Eu tô mentindo Eu tô de boa, eu tô com nada Olha que eu tô muito quebrado, carro emprestado Menina favora que todo homem quer Eu tô mentindo Eu tô mentindo E essa menina favora O parará, papá, marará, papá, parará E essa menina favora E essa menina favora E o nome dele é Eu tô de boa, eu tô coisado Eu tô de boa, eu tô coisado Menina favora que todo homem quer Eu tô mentindo Eu tô mentindo Olha o pincel O parará, papá, parará O parará E essa menina favora E essa menina favora E essa menina favora Rafa na sonorização Rafa na sonorização Todo mundo vai lançando Vamos lá Vamos lá Rafa na sonorização 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 Quem quiser acender Eu posso pegar aqui no palco Daqui a pouco Volume 1 Eu convidei a mulher Pra dançar Rafa na sonorização Chegou o guarda Pra chatear Quando eu sou santo Seu porró tem que parar Chegou o guarda Pra chatear Rafa na sonorização 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 É o menino do farro, é Pode soltar bebendo e risar, o povo está rindo a tua Você só vê a cabeça balançando A novinha matou, vai que a novinha matou Foi o velhinho que ele conheceu, essa novinha que ele se envolveu Essa bichinha que é barra pesada, a minha irmã só quer saber de farra Foi o velhinho que ele se envolveu, essa novinha que ele se envolveu Essa bichinha que é barra pesada, a minha irmã só quer saber de farra Pois a pressão do velho subiu Depois de três meses o velho me resistiu A novinha matou, vai, novinha matou, vai, novinha matou, vai A novinha matou, vai, novinha matou, vai, novinha matou, vai A novinha matou, vai, novinha matou, vai, novinha matou, vai Foi o velhinho que ele se envolveu A pressão do velho subiu Depois de três meses o bichinho me resistiu A novinha matou, vai, novinha matou, vai, novinha matou, vai A novinha matou, vai, novinha matou, vai Tip 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 E o nome dele é Tu quer o velho? É o nome dele, é o nome dele, é o nome dele Um abraço pra ele, alô mano eu sou né, o 10 do forró Fui no forró e a bagunça me danara E todo mundo dançando molinho, molinho E o E pegou uma novinha no cano Saiu nas ganhas no salão do miudinho Pode repetir o cedeiro no chicago Pro agarrado do velho dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o velho, né? Cê tá doidinha, né? E vem pro velho, vem, vem Cê quer o velho, porque sabe que aqui tem Cê tá querendo, tu tá gostando, tu quer o velho, né? Cê tá doidinha, né? E vem pro velho, vem, cê quer o velho, porque sabe que aqui tem Fui no forró e a bagunça me danara E todo mundo dançando molinho, molinho E o E pegou uma novinha no cano Saiu nas ganhas no salão do miudinho Pode repetir o cedeiro no chicago Pro agarrado do velho dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o velho, né? Cê tá doidinha, né? E vem pro velho, vem Cê quer o velho, porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o velho, né? Cê tá doidinha, né? E vem pro velho, vem, cê quer o velho, porque sabe que aqui tem Alô, Marcão da louca Que no abraço, meu rei Essa cabeça balançando Alvila Bora sim E essa é a mais uma do vosso segundo CD Ai, ai, mamãe Mas o que eu tô fazendo aqui A minha vida só vai vir aqui É só comer, beber, dormir Oh, mamãe Eu vim aqui e fui pra riar É no meu som da guitarrinha É que eu vou tocar Piriripi 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 O cara de saudade é assim, cê só vê a cabeça balançando, meu irmão. Tá ouvindo aí? Ô mamãe, mas o que é que eu tô fazendo aqui? A minha vida tá em casa, é só com medo deitar dormir. Ô mamãe, eu vim aqui pra barriar, é no meu sonar de carlinha, é que eu vou tocar piriripi. Piriripi, 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 piriripi. Um abraço pra ela, linda na Santana Baiana, um sucesso. Uh! Piriripi, 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 piriripi. Estou a nossa CD na Bahia, viu? Alvila! Do clube caso de soldado. Oh mamãe, mas o que é que eu tô fazendo aqui? A minha vida tá em casa, pra nós com medo deitar dormir. Oh mamãe, eu vim aqui pra barriar, é no meu sonar de carlinha, é que eu vou tocar piriripi. Piriripi, 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 piriripi. Piriripi, piriripi. Oh mamãe, eu vim aqui pra barriar, é no meu sonar de carlinha, é que eu vou tocar piriripi. Piriripi, 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 piriripi. Piriripi, 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 piriripi. Essa é mais do ano, o nosso segundo CD! Boracir! Eu tenho biscoito, biscoito, e ela tem a bolacha. Eu tenho biscoito, e ela tem a bolacha. Quando se encontra, a gente se encaixa, quando se encontra, a gente se encaixa. Depois da farra, a gente se encaixa, vai ralando seu biscoito na bolacha. E ela, 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 o biscoito na bolacha. E ela, 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 o biscoito na bolacha. E ela, 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 Eu tinha um biscoito, e ela tinha bolacha Quando se encontra, a gente se encaixa Depois da farra, a gente se encaixa Quando tá morando, a gente se encaixa Vai encaixando o biscoito na bolacha E rala, rala do biscoito na bolacha Rala o biscoito na bolacha Vai ralando o biscoito na bolacha Rala o biscoito na bolacha O biscoito na bolacha O biscoito na bolacha É na bolacha Marcelo Morinou Na sequência de eles Ao vila Pra finalizar com o chavinho Cê só vê cabeça balançando Alô, papo, essa é pra você, meu rei Cachorro! Alô, papo, essa é pra você, meu rei Cachorro! 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 Quando escutei o grito da xerife, eu contei no meu cavalo e a menina veio no pique Quando escutei o grito da xerife, cachorro e cachorro A minha mulher fazia o maior, adorou o cachorro e cachorro Cheio de mulher e eu gemei no peito doido, cachorro e cachorro A minha mulher fazia o maior, adorou o cachorro e cachorro Cheio de mulher e eu gemei no peito doido Oh, tribo Eu não vi dele, é Cheio de boa O Anderson Santos, é o menino do forró